Eu quero ouvir o grito da moçada do canto da tribo! Eu quero ouvir o grito da moçada do canto da tribo! Senhora Fortaleza! Eu quero ouvir o grito da moçada do canto da tribo! Eu quero ouvir o grito da tribo! Chega de tanta violência! Não dá mais não! Não, não dá mais não! Chega de tanta hipocrisia! Vamos à luta, irmão! Vamos à luta, meu irmão! O meu povo está cansado dessa história De paz e de amor! As palavras já estão escritas na memória Doze, quatorze, já falou! Chega de tanta violência! Não dá mais não! Não, não dá mais não! Chega de tanta hipocrisia! Vamos à luta, irmão! Vamos à luta, meu irmão! São palavras, são mentiras do sistema Que de fato são um horror Sinta-se livre, respire ao beijo Dizendo não ao traidor Chega de tanta hipocrisia! Vamos à luta, irmão! Vamos à luta, irmão! Vamos à luta, meu irmão! Nessa corrida, de tantos e tirantos Só tem cruxelha e pavor Erra o braço, grite, com liberdade Dizendo não ao traidor É! Vamos à luta, irmão! Estou com você, eu só quero aproveitar O tempo que a vida oferece Eu quero contigo estar Saber desfrutar do amor Só é contigo assim O meu coração não aguenta Agora vem pra mim Ow, 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 baby vem pra mim Mas eu quero estar com você Do teu lado eu quero estar Nada vai impedir que eu possa te amar Vem nessa noite curtir um ré que ao pé da fogueira Vem saber e aproveitar o amor que eu sinto por você Mas acontece que vida coloca barreiras no caminho E esse amor passará de ilusão Mas acontece que vida coloca barreiras no caminho E esse amor não passará de ilusão Oi, 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 oi Baby, vem pra mim Oi, 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 oi Baby, vem pra mim Mas eu quero Vem nessa noite curtir um ré que ao pé da fogueira Vem saber e aproveitar o amor que eu sinto por você Mas acontece que vida coloca barreiras no caminho E esse amor não passará de ilusão Mas acontece que vida coloca barreiras no caminho E esse amor não passará de ilusão E esse amor não passará de ilusão Mas eu quero E ao pé da fogueira E ao pé da fogueira Vem saber e aproveitar o amor que eu sinto por você Mas acontece que vida coloca barreiras no caminho E esse amor não passará de ilusão Mas acontece que vida coloca barreiras no caminho E esse amor não passará de ilusão Eu quero ouvir o grito da moçada do canto das tribos Eu quero ouvir o grito da moçada do canto das tribos Senhora Fortaleza Raio de sol Brilho da luz Das estrelas Do teu corpo Teu corpo dourado Todo bem marcado Pela luz Tu acha de rei Fortaleza Com suas belezas Lindas paisagens Envadendo o seu litoral Fortaleza Com suas belezas Com suas belezas Lindas paisagens Encantando o seu litoral E tal da luz Que nos conduz Que nos conduz Que nos conduz a conhecer O seu alto astral Pela janela Vendo a janela Vendo o pão do sol Vendo o pão do sol Como uma linda, uma linda aquarela Fortaleza 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 Com suas belezas Lindas paisagens Invadendo o seu litoral Invadendo o seu litoral Brilho da luz Brilho da luz Brilho da luz Das estrelas Do teu corpo Teu corpo dourado Todo bem marcado Pela luz Capitão da luz Capitão da luz Oh, linda aquarela Oh, linda aquarela E vamos com uma pedra Muito antiga Que a trabe não canta faz tempo Essa é conhecida por Melando Gago Essa vai pra toda Essa massa regueira forte Aqui em Fortaleza No canto das trigo Temo do seu sete Ae-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Ae-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Ae-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Não te dezem Uh-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah 与- Mercado Deliaignant Elche Lo dejar Bela Pese Bate Bate Bem Pa Bolónia alimentar Esquerda Música Música This is the world, is the life made Because man, is not situation, no more favoration Let's see right, because cha-cha I don't know cha-cha, don't just say This is the world, is the life made The future of the cha-cha, it's a lotion The future of the cha-cha 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 Ejajajajaja Vamos acabar com essa violência Vamos dar um fim a tanta desprecência Por que todos nós somos as vítimas Rapaz, o amor não está nessa política Ora, todos nós temos nossos direitos Só queremos mais um pouco de respeito E por que será que estamos assim, meu bem? E eu quero que você responda pra mim E por quanto tempo irei só assistir meu prato E eu quero que você responda pra mim Por que será mentira? Por que será mentira? Por que será mentira? Oh, oh, oh Por que será mentira? 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 Todos nós somos vítimas Dessa tal hipocrisia Por quê? Por quê? Ora, ora, ora Ora, todos nós temos nossos direitos Só queremos mais um pouco de respeito E por que será que estamos assim, meu bem? Eu quero que você responda pra mim E por quanto eu terminei, só assiste, mas trata Eu quero que você responda pra mim Por que será mentira? Por que será mentira? Por que será mentira? Por que será mentira? Or será mentira? Vamos agora com a radiola exclusiva Essa aqui é pedra, grande a de varríguez na batera Segura o fone ninho O que é o fone? O que é o fone? O que é o fone? Ei! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?